Regenerador labial da Nivea 3 em 1, esse produto aqui. Você já deve ter visto na farmácia, ficou curioso, então fica aí que a gente vai saber tudo sobre ele. Vem, vem, vem! Seja muito bem-vindo nesse canal que adora cuidar da pele e dos lábios também. Se você gosta do tema, já se inscreve para não perder nenhuma novidade como essa, que é o novíssimo Regenerador Labial da Nivea 3 em 1. E quais são essas três promessas? Ele promete 24 horas de hidratação e nutrição intensa, regeneração dos lábios e alívio imediato refrescante. Tem mais algumas promessas, trata-se na verdade de um lip balm ou um hidratante labial com uma ação um pouco mais potente, mesmo porque ele custa um pouco mais do que a maioria dos hidratantes labiais da Nivea, né? Então ele vem nessa embalagem aqui de 10 gramas, paguei aí R$34,90, é o preço médio no dia que esse vídeo saiu. Quer comprar o produto? Compra pelo meu link porque daí você me ajuda. Você fala, não, esse cara me ajudou, entendi o produto, vou comprar pelo link dele, eu agradeço. Vê nessa embalagem aqui, com esse sistema de bisnaga que você aperta e tem ali um aplicador anatômico, né? Que você aperta, sai a quantidade e aí você só espalha ele nos lábios. É um pouquinho diferente do que os hidratantes labiais da Nivea costumam ser em bala, em bastão, certo? Bom, e agora, como sempre aqui no canal, todas as informações do fabricante com riqueza de detalhe e aplicação bem de pertinho pra você. Fórmula exclusiva com vitamina B5 e manteiga de karité que ajuda a reparar lábios ressecados imediatamente com 24 horas de hidratação pra uma aparência saudável com efeito volume. Bota um asterisco aí. Com ingredientes de origem natural e livre de óleo mineral, previne o ressecamento dos lábios e promove nutrição intensa com alívio refrescante instantâneo. O modo de uso não tem muito segredo, é só aplicar aí a quantidade adequada nos lábios com o seu bico aplicador. Eu venho usando esse produto há vários dias, é hidratante labial, regenerador labial, é algo que eu gosto muito de usar. Eu tenho espalhado por toda a casa, inclusive, gente, tô pensando em fazer um vídeo sobre cuidados labiais. O que vocês acham? Deixa aí no comentário, porque eu fiz um especial área dos olhos que deu muito certo aqui no canal e aí eu tô pensando em fazer um especial cuidados com os lábios, que eu sei que tem muita gente que gosta e fica viciado em passar hidratante labial. Então eu tenho um perto do computador, eu tenho um que fica perto ali de onde eu durmo, na mesinha lateral e vários outros que eu tenho também pra testar e trazer aqui pra você. Então, com a minha experiência de uso, eu já vou pra minha experiência de uso, que aqui não tem enrolação, gente. Inclusive, se você gostou do vídeo e tá gostando, deixa o like pra me dar aquela força. Dá pra contribuir com o Botal Valor Demais, dá pra virar membro do canal também agora, olha só. Então clica aí, você sabe os caminhos todos. E eu costumo testar vários produtos também para os lábios, porque é algo que eu não fico sem. Se eu viajo, tá na minha mochila, tá no meu necessaire de viagem, tá em todo lugar, tá? Pra mim, existem basicamente três tipos de hidratantes labiais. Tem aquele bastão que você compra na farmácia, que tem até o da Nivea, aquele bem comum mesmo, que você abre e passa normalmente, que eu acho que tem uma hidratação leve, tá? Pro meu gosto aí, tem uma hidratação leve. E aí, você tem os mais pesadinhos, que são quase máscaras labiais. Eu vou dar dois exemplos aqui. Então esses olhos labiais, então como você tem aqui o Gloss Oil novo da Karim Bachini, que já tem resenha no canal, que esse daqui, ele já tem, ó, ele não adiciona cor, tá? Não sei, eu não noto pelo menos, mas ele é um negocinho que se aplica, só que... Ai, tem um cheiro bom. Só que tem o seguinte, ele deixa o acabamento brilhoso, nem todo mundo gosta. Então, eu gosto muito de usar esse tipo de hidratante, de produto pro lábio, né? Como máscara noturna. Então, antes de dormir, passa e dorme, porque daí não acorda com a boca ressecada. E isso é muito legal, principalmente nos dias mais frios, ou nos dias mais secos, ou se você vai viajar pra um lugar que tem uma temperatura mais seca. Uma outra opção legal, que eu trouxe dos Estados Unidos no vídeo que eu fiz da viagem, eu vou lá na Sephora, eu mostro, filmei a Sephora, filmei várias coisas, tá bem legal, gente. Esse é um vídeo que eu tenho muito orgulho, porque eu me emocionei, foi muito especial pra mim. E nesse dia eu comprei esse daqui, ó, da Summer Fridays, que é um... Um Butter Balm, tipo uma manteiga labial, que também tem esse mesmo efeito, assim, que deixa bem brilhante. Só que... Aí é que tá, que eu tava te falando que tem três categorias. Então, tem esse de tubinho normal, que você compra na farmácia. Tem esses daqui, que são óleos, que fica brilhante, que é tipo quase gloss. Na verdade, um deles é um gloss e óleo também. E esse daqui se situa no meio do caminho, tá? Pra você entender aí a minha experiência de uso. Não é tão hidratante quanto esses, e também não é tão pouco hidratante quanto esses de bastão comuns de encontrar. Da Nivea mesmo tem, sabe? Que você roda, gira lá, sai, passa normal. Então, se pra você esses de bastão hidratam suficientemente, porque pra mim eu tenho um problema com eles. Eu gosto deles, tá? Só que eu tenho que passar toda hora. Tipo assim, passou, dá uma, duas horas, já tem que ir lá e reaplicar de novo. Então esse daqui, a reaplicação dele é menos frequente. Eu notei que é menos frequente. Eu passei agora, antes de gravar o vídeo, pra você ter uma ideia de como fica o acabamento bem natural. Então ele tem essa vantagem com relação a esses outros dois que eu mostrei, porque não fica, e eu passei uma boa quantidade, hein? Não fica aquele acabamento brilhante. Ele tem um cheirinho assim, uma sensação de menta refrescante. Eu coloquei um asterisco nesse efeito volume que tem nas promessas do produto, porque muita gente acha que vai sair com, que a boca vai aumentar e que vai ficar tipo com botox na boca aqui. Não, gente, não é assim, calma lá. Vamos com calma aí. Então o que que acontece? Como ele tem essa menta, essa menta dá aquele formigamento leve. A Too Faced tem um produto famoso assim. A Bruna Tavares tem uns produtos pros lábios assim também, com esse efeito que fica meio que formigandinho, parece. Mas no caso desse daqui, eu tenho esse produto da Bruna que faz esse efeito. No caso desse daqui é bem mais sutil, tá? E nunca espere milagre, né? A gente fala sempre aqui que skincare não é milagre, isso também vale pros cuidados labiais. Então pode ser que dê um pouquinho de, sabe, um leve, um negocinho assim a mais, mas não é que vai deixar a sua bocona super preenchida, super... Na verdade preenchida pode até ficar, porque a hidratação e a regeneração podem ajudar nessa questão. Mas não é que vai aumentar o volume, entende? É mais uma coisa assim de aparência e muito sutil. Então concluindo, eu achei que ele é um hidratante mais eficaz do que esses da Nivea de Bastão, tá? Ele hidrata mais, ele hidrata por mais tempo. Ele tem esse cheiro de menta e essa sensação refrescante também, então o alívio imediato confere. Eu acho que ele hidrata mais do que esses, mas não tão bem quanto esses outros dois que eu te mostrei, porém ele não deixa um acabamento brilhante, ele deixa um acabamento discreto, que você pode usar, você pode deixar na gaveta do seu trabalho, você que trabalha com ar-condicionado, pra ficar ali aplicando ao longo do dia, que você não vai ficar com o lábio brilhante, se é que essa é uma questão pra você. Pra mim não é uma questão, eu uso esses até brilhantes, eu uso até de dia. É porque não é todo dia que eu quero sair com a boca toda parecendo que eu comi um pastel, entendeu? Mas aí eu uso pra dormir e tá tudo certo. Eu também acredito que ajuda na regeneração, inclusive eu tava dando uma olhada na lista de ingredientes, gente, tem vários ingredientes naturais, o que é bem difícil de achar em produtos de farmácia, geralmente são ativos mais comuns em cosméticos de luxo, mas ele tem aqui alguns. Tem uma fórmula, tem se eu não me engano aqui um tipo de vitamina C, enfim, a vitamina B5 realmente é um poderoso hidratante, e ajuda nessa questão da proteção, de ajudar na hidratação, que portanto vai ajudar na proteção, né, e tudo mais. Então eu acho que ele é um hidratante mais potente do que essa maioria que a gente encontra na farmácia, não tão potente quanto um lip oil, um óleo labial, ou um gloss hidratante, por exemplo, ou então uma máscara, né, como tem a máscara da Lanate, que é famosa. Não é, não chega nesse ponto, mas é um pouco mais. É pra você que não acha que esses de farmácia são suficientes, sente a necessidade um pouquinho mais, pode ser uma opção legal pra você, tá? Então espero que tenha gostado dessa resinha, desse regenerador labial da Nivea, que tem uma sensação refrescante, um cheirinho de menta aí, e uma hidratação um pouco mais intensa do que a maioria dos hidratantes de farmácia. Por isso ele custa um pouco mais. Não esquece de deixar o like pra me ajudar aí no vídeo também, me segue em todas as redes sociais, é tudo, gente, é só procurar lá. Entra lá no Insta, no TikTok, é tudo, arroba Gustavo Saber, tá bom? Obrigado você que assistiu até aqui, um abraço bem hidratado e regenerado, e até a próxima. Tchau! E aí Se inscreva no canal.